A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou-te explicar O porquê É que eu não tenho namorado E se eu fosse com caixadinha A mamãe é que ia para o lado Eu sou uma majuizada Eu sou uma majuizada Uma artista de muita vida Um artista de muita pinta Só é a pena desde 16 Tu havias de ter 30 No estrangeiro é que é bonito No estrangeiro é que é bonito Porque assim tu ganhas fama Porque assim tu ganhas fama Olha que um peixoto de braga Até já partiu uma capa A choreia não é sacanha A choreia não é sacanha Olha só a tua camarada Mas se formos para o estrangeiro Tu ouve na desgarrada Mal chegaste-te a Portugala Tu ia levar tanta forrada Olha que eu vou-te contar Olha que eu vou-te contar Aqui ainda temos triagem É que eu tenho um paio É que hoje tenho confiança E é que esta grande cantadeira Já tenho uma equipa de segurança Tu és nova e balanças Tu és nova e balanças Mas amanhã é mulher Mas amanhã é mulher O sorriso que te dás Eu já vi o que ela quer Eu só vou-te dar um aviso Eu só vou-te dar um aviso Aqui galinhas há poucas Aqui galinhas há poucas Se queres um conselho de um amigo Tu não sejas como as outras De mulheres de cantigas De mulheres de cantigas Só sabem de ver desperados E para caçar umas cantigas Estão sempre a brincar acostumados Olhem no quarto e vai Olhem no quarto e pates De onde vais para doar-te bem Também eu brinco com os tomates E até te dou uns parabéns Eu bem queria brincar com os teus Mas ao caixadinha tu não gostei Aqui está tudo na sala Já que está tudo na sala Olha que contigo vou brincar Vais sair das terras de Barcelos Pois é comigo a fascinar A boca serve para bufar A boca serve para bufar Se me escuta bem-me adoras Se eu coloco a chuta do raga A malha malho quatro horas Oh soreia minha amiga Oh soreia minha amiga Nas cantigas não há reis Só uma vez no estrangeiro Expulso de seis hotéis Eu mais o peixoto do raga Porque eu não era palerma E tudo lá se passou Por causa da tua amiga lena Mal se falou na lena O peixoto até gostou Mal se falou da lena Até o pico se levantou Contigo é desabou Contigo é desabou Contigo é desabou Eu sei o ar queimou-se só aí Oh beijo a tua cantadeira No barro da terra de boi E se tu és te expulso dos hotéis É portanto há bom não olhar os dois Não me deixo para depois Não me deixo para depois Tu até tens valor Fomos expulsos, é verdade Foi bem feita sim senhor Porque andava lá uma senhora De toalha no corredor Mas eu não posso dizer Mas eu não posso dizer Porque dizer era um pecado Porque dizer era um pecado Se eu o peixoto de braga Oh meu patrão, obrigado Porque eu sou o rei do gado Porque eu sou o rei do gado Não é por ser um peixadinho Também há aí outra história Sem sangue e fora da linha O peixoto não gosta da conversa Para não me roubar um avisinho Que vai responder a novinha Que vai responder a novinha Para manter esta lição Olha esta água de toalha Que não estava nestas condições Mas ela por baixo da toalha Devia ter o topo e calcói Mas ela estava na toalha Mas ela estava na toalha A cantar na desganada É que eles os deixam finos E queriam haver esta enganada Nem é sorteira nem casada Nem é sorteira nem casada E com a boca é goza E com a boca é goza Faleiro e nome já é feio Mas já é uma artista famosa Cantas bem o parabéns Cantas bem o parabéns Eu logo dou-te dois beijinhos Eu logo dou-te dois beijinhos Um dia marcá-los Um dia Mas é para cantar sozinho Sou teu amigo bem sabes Sou teu amigo bem sabes Jogo whisky e joga um doco Jogo whisky e joga um doco Só conta o número do telemóvel Que eu já tenho lá no facebook Me vou esperar mais dois anos Dei àquilo que vier Fazendo 18 anos Que eu sou o divórcio à mulher Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser E és um bom companheiro E olha se era famosa Eu só queria saber do dinheiro Desas tuas palavras obrigada Desas tuas palavras obrigada Contigo estou muito bem Mas olha fica pelo Facebook O número não deu a ninguém Eu pedi à tua mãe Eu pedi à tua mãe Que eu um dia ia dolar Que eu um dia ia dolar Para que quero gi o número É para ela ir cantar Eu sei que és boa gente Eu sei que és boa gente E cantadeira tu queres ser E cantadeira tu queres ser E se andas com queixadinha Tanta coisa aí há para fazer Olha o que eu vou-te dizer Camarada minha amiga Além de seres cantadeira Eu sei que és boa referida Serai adultos parabéns Ao teu pai e à tua mãe Quando fizeram o projeto Eles trabalharam bem És uma moça e elegância Eu vou-te contar o segredo Nem te chamo nomes aqui Tu és um bonito brinquedo Olha não és um segredo Olha não és um segredo Ou porque és que vou cantar E podes chamar os nomes Ou beber-te e escutar Mas posso ser um brinquedo Mas tu vais ficar ao olhar Progapéia de eu vou cantar Progapéia de eu vou cantar E és um bom camarada Ótilos dias que estás a dar No fim vai-te levar porrada Só o patrão és empregada Só o patrão és empregada Porque és a boa pessoa Há quem entre na empresa Seja Porto ou seja Lisboa Tu és regenta por empregada E ofensaia por patroa Rafael não leva nada Rafael não leva nada Mas canta com simpatia Mas canta com simpatia E de cantar contigo Eu sei que ele tem alegria Parabéns ao Rafael Que é um artista sem mania Mas eu conto-te cá coisas Que nem ele já sabia És um grande artista embalado A vida traz-te batalha Queres um conselho do mundo Deixa de andar com panolha Olha que sou uma canalha Olha que sou uma canalha Esta coitada ouvinteira E eu achei a unha panca Aqui para mim desejar E cantar ao vosso lado Ai se dizem que é um prazer E eu só tenho a agradecer E eu só tenho a agradecer A Soraya é uma querida Quando eu comecei a cantar A Soraya é uma querida E olha estar ao vosso lado É um sonho da minha vida És uma mulher para a vida És uma mulher para a vida Obrigado eu te vou dizer Obrigado eu te vou dizer Meu saquinha no pinto Não falta que comer e beber Quando vier para o parque Não deixa-me uma catraia Arranja para aí um quarto Que é para eu dormir com a Soraya A Soraya é uma obrigada Eu sou muito brincalhão Não sou dos homens afoltos Vamos parar de cantar Que é para dar a vez aos outros Parabéns oh minha amiga Cantar bem não cantas mal E agora vou desejar Para todo santo Natal Olha que és especial Olha que és especial A Soraya é uma canaia E eu fico a dormir no quarto E dormes tu no quarto de palha Vamos dar a vez aos outros Vamos dar-lhe a vez aos outros E sigam a lanainha Agora vou pedir palmas E vão ouvir a novinha Ao Pedro Caixinha, Júnior E aqui para o Pedro Caixadinha E aí Obrigado.